A Bola do Bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Soquei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Soquei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho, bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta, bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola, achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Esse cachorrinho Esse cachorrinho Estava só Esse cachorrinho Se perdeu Esse cachorrinho Tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E a noite também Esse cachorrinho Conheceu o amor Esse cachorrinho Tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho É bringalhão Esse cachorrinho Latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho Esse cachorrinho Tinha bons amigos Esse cachorrinho Tinha um lar Ele tinha muitos Brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho Não chora mais E muito feliz ele está Cinco patinhos Cinco patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas três patinhos Voltaram de lá Três patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos Foram nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E apenas um patinho Voltou de lá Um patinho Foi nadar um dia Além da montanha E bem longe A pata mãe Disse Quá, quá, quá E os cinco patinhos Voltaram de lá E os cinco patinhos Voltaram de lá Acordar Lave o rosto ao acordar Pá, lá, 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 lá Põe as coisas no lugar Pá, lá, 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 lá Faça a cama Não se esqueça Pá, lá, 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 lá E a mamãe Obedeça Pá, lá, 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 lá Coma frutas no café da manhã Pá, lá, 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 lá Bananas, uvas, laranjas e maçã Pá, lá, 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 lá Se arrume para a escola Fá, lá, 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 lá Bem bonito está na hora Fá, lá, 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 lá Não se esqueça do sorriso Fá, lá, 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 lá Deixa tudo mais bonito Cumprimente seus amigos Nunca finja, não é preciso Seja gentil com todo mundo Na escola nos divertimos muito Aprender é um tesouro Sempre seja corajoso Dance comigo! Dance comigo! Balance os ombros Balance os ombros Dance comigo Dance comigo Pé direito à frente Pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta Dê uma volta Dance comigo Dance comigo Mão direita pra cima Mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura Mãos na cintura Dance comigo Dance comigo Gire e gire Gire e gire Isso é um tchá 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 Bata os pés Bata os pés Dance comigo Dance comigo Dance comigo Dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa O supermercado O supermercado É um tchá 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 O que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista, com certeza lá tem E enchemos nossas cestas com jujubas também Escolhemos nosso frango, queijo, carne e batata Agora estamos prontos, vamos comprar uma torta Lá tem de tudo, então por que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe Uma mala e na porta ele bateu Um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Para a soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco E uma mala E na porta ele bateu Com um ratatatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Para a soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas E juntas Cantamos Canções Todo dia Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Anda comigo Minha confidente Anda comigo Me ajuda a escalar No alto A chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Compra docinhos Sempre com carinho Castelos bem altos Nós duas construímos Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Tubarão, tubarão Vovô tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 Legenda Adriana Zanotto